E o nosso repórter Leandro de Souza fez uma entrevista exclusiva com o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros. O deputado falou sobre a votação de pautas importantes e a discussão na Casa sobre a reforma tributária. Vamos conferir. Essa disputa política que acaba no fundo prejudicando todo o andamento do Congresso Nacional, visando o comando da Casa. O senhor acha que dá para superar isso e avançar mesmo? Porque o que a gente tem visto, na verdade, são farpas de lá e de cá. Hoje, por exemplo, o próprio presidente Rodrigo Maia, ao chegar aqui, de forma deliberada, por iniciativa dele mesmo, ele atacou, por exemplo, aquilo que foi alguma proposta do ministro Paulo Guedes. Isso tem sido repetido ao longo das semanas que se passaram. Como passar por cima disso? Como superar esse mal-estar que acaba sendo gerado no fim das semanas? Nós queremos trabalhar. O presidente Rodrigo Maia tem convocado uma sessão por semana, às quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, estamos votando na quinta-feira, o que já é muito bom. E chamou a cabotagem para segunda-feira, que também é muito bom. Se ele continuar chamando sessões de segunda a sexta e fizer acordo na pauta com os senhores líderes, nós vamos votar muitas coisas esse ano ainda. Agora, é preciso reunir os líderes e colocar uma pauta que atenda a interesse da oposição, do governo e do presidente Rodrigo Maia. Assim, não havendo obstrução, votamos tudo muito rapidamente. Especificamente sobre a reforma tributária, qual o ponto que o senhor acha ainda que falta para, de fato, que a matéria avance aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados? O governo mandou a contribuição de bens e servidos. O governo acompanhou o relatório do líder Agnaldo Ribeiro de muito de perto, definindo e dando opinião sobre os pontos que ele solicitou, as informações que ele necessitava. Ele publica o texto dele, o governo, se desejar, vai fazer algum destaque, vai propor alguma alteração e vota. O governo quer votar. A decisão do Supremo, de alguma maneira, pode desanuviar todo esse processo sobre essa questão da presidência da Câmara e sucessão no trânsito? Eu espero que o Supremo tenha bom senso de ler a Constituição e fazer a sua interpretação. Nós estamos aguardando. Evidentemente que faz, sim, diferença se haverá ou não reeleição nas casas. Isso muda a estratégia da sucessão, tanto no Senado quanto na Câmara.